Teus olhos O teu suspiro que não sai do pensamento, eu sei que não resisto Eu já conheço suas manhas e manias, já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia Eu já cansei de inventar você pro coração, pro meu coração Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conte os teus segredos, mostre os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei, te amo e nada mais Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conte os teus segredos, mostre os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei, te amo e nada mais Teus olhos O teu jeito, a sua voz fala baixinho em meu ouvido O teu suspiro que não sai do pensamento, eu sei que não resisto Eu já conheço suas manhas e manias, já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia Eu já cansei de inventar você pro coração, pro meu coração Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conte os teus segredos, mostre os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei, te amo e nada mais Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conte os teus segredos, mostre os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei, te amo e nada mais